Isso aqui é atacadão vaginha pessoal, olha como é que tá Nem abriu ainda o estacionamento lotado já Isso aqui não podia aglomerar né Olha só como tá o rodão, não tem nada, nada, nada Tudo vazio por aqui no rodão, olha só as prateleiras Nada, você não acha que as pessoas levaram tudo Parece que tá fechando o fecho para todos né Olha só, nada, como que está o rodão Vazio, tentando arrumar alguma coisa aqui mais ou menos, mas tá difícil Difícil Vazio, vazio, vazio Fateleira vazia, também vazio Olha só como tá isso aqui Vazio, vazio Tentando achar alguma coisa aqui, mas tá difícil Difícilinho Bom dia Tudo bem? Tudo bom? Beleza? Tudo bom Negão, olha isso negão Não tô nem na frente do atacadão, bicho Tô na rua de trás Olha isso aqui, meu Brotado, velho Nem abriu o atacadão ainda Só vai abrir oito horas Essa porra